Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas quereis me apedrejar? Como viver esse evangelho no dia de hoje? As boas obras de Jesus, a sua convivência entre nós, os seus gestos de partilha do pão Os seus passos fazendo-se peregrino indo na direção dos pobres O seu abraço acolhedor às pessoas simples, o seu carinho para com os doentes A sua atenção carinhosa para com as crianças e as mulheres O seu modo de se relacionar com os pecadores Tudo isso são as suas boas obras Imagine você recheando as suas jornadas com gestos assim